Então, fala aí galerinha do PerfectSide, já passando aí já da minha época de eu estar saindo da liga, certo? Então, dia 1º tem o anúncio da nova liga, dia 14 tem o encerramento da nossa liga e dia 18 de setembro começa a nossa nova liga, certo? Então, vamos aguardar aí as informações, todo aquele processo de novo, tá gente? Então, não adianta, ah, Batroski Build que você vai começar, o que você vai querer fazer, caralho, não adianta, a gente precisa esperar o Pet Notes que vai sair perto aí do dia 15 e 16, tá? Então, nós temos que esperar até lá, certo? Se vocês quiserem só um teaserzinho, eu tenho duas builds em mente, uma é Ciclone e outra é Necromancer. Necromancer é uma candidata forte, tá? Spectrum é uma candidata forte a levar algum tipo de modificação, mas vamos esperar aí até pra ver. Mas eu já tenho duas builds e já estou escolhendo mais algumas builds aí, tá bom? Então, recados passados aí, vamos falar alguma coisa então. O desafio foi lançado nessa semana, foi testar o Slayer contra o Champion. Qual tinha mais qualidade de vida, qual tinha mais sobrevivência, qual tinha mais DPS, cara? Com o mesmo equipamento, no mesmo nível, certo? Fazendo poucas modificações na árvore pra não perder tantos pontos. E realmente o Champion ganhou disparado, certo? Hoje a gente passou a live inteira conversando sobre qualidade de vida, sobre sobrevivência, sobre DPS. Mas o Champion realmente ganhou disparado. Tanto na questão do DPS, o Slayer não ganhou no crítico, o Slayer não ganhou no cooling, certo? O DPS do Champion realmente está magnífico nessa variante de Ciclone que a gente conseguiu montar agora aí no final da liga. Seguindo aquele equipamento de 60, 70 Exalted aí mais ou menos. Eu sei que fica caro, mas pra galera que está chegando agora, que quiser dar uma olhada nos vídeos antigos, tá? Tem aí Ciclones de 30 Caos, 1x, 10x, tá? E chega até esse nível que a gente está aqui agora. Mas o Champion realmente me impressionou, tá? Eu era um Slayer fanboy, talvez agora eu vire um Champion fanboy aí pra gente poder estar pensando no futuro, tá bom? Mas vou falar brevemente sobre a questão dos itens, vou mostrar a Batalha dos Sirius, vou deixar o Peixe Bean pra vocês. E vou fazer o Price Check de novo pra galera que não quer assistir o vídeo passado. Esse vídeo é o mesmo equipamento, tá? Mas a gente faz um Price Check aí e eu vou falar um pouquinho das modificações da árvore pra vocês então. Beleza? Então agora nós estamos com o Champion, tá? Se eu falar Jug, tá gente? É porque eu confundo. Mas é Champion, tá? Ciclone, Two-Handed, seguindo aquela mesma lógica que a gente estava usando na build de ontem, tá bom? Então bora lá então. Aqui eu estou level 95, tá? Minha Acuracy está 96, 91 porque eu usei alguns equipamentos. Mas o Champion não precisa investir em Acuracy porque nós pegamos 100% de chance de hitar lá dentro da nossa ascensão, tá bom? Bora lá então. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os itens aqui, tá bom? Luvinha aqui é aquela mesma luva que a gente estava usando ontem, tá? Vulnerability com 2 resistência e vida. Tá com um pouquinho de damage, litigias life. Sinto com resistência e vida, encantamento também não precisa. A botinha aí com T-Win de movimento, speed, resistência e vida, encantamento também não está fazendo nada porque nós estamos usando o Brutality. Anel, tá? Eu estou usando um anel que tenha bastante Lightning Resistance e Acuracy Physical Damage. Não precisa ter Acuracy agora, tá gente? Acuracy, nós temos a ascensão do Champion, que se chama o Orph Foy, tá? Enemies que você dá taunted não podem invadir os seus ataques. Isso significa que você tem 100% de chance de acertar quando você dá taunt. Mas como que eu dou taunted? A gente tem a ascensão passada. Todo inimigo que você acerta tem 100% de chance de tomar taunt. Então você dá taunt no bicho e você não erra mais porrada. Então agora a gente não precisa investir em Acuracy. Mas como eu queria usar os itens meio semelhantes, eu acabei colocando isso daqui porque tem o menos mana, tem vida, tá? E está bem legal desse jeito aí, tá? Então daria para aumentar muito o DPS só com esse anel aqui, tá? O outro anel aqui é um anel com muito Physical Damage, Vida, Resistência, Assassin's Mark, o Channeling, Assassin's Mark para o inimigo receber mais crítico, tá? Vulnerability para ele ficar mais fraco. Da onde que vem as minhas duas Curses? Vem do Extra Curse aqui da nossa armadura, tá bom? Então aqui no amuleto, tá? Peguei bastante Physical Damage, Global Critical Chance, Global Critical Multiplier para aumentar meu DPS aí, tá? Arrumei minha destreza aqui. Aqui no capacete também tem Acuracy, Vida e Nearby Enemies Take Damage. Poderia ter aumentado mais o DPS tanto no anel quanto no capacete, mas para manter ali, né? O páreo, né? Então eu deixei o Acuracy e deixei o Nearby aqui, tá bom? Então a arma é aquela arma de 850 de PDPS que a gente usou aí e aqui nós estamos com uma armadura aí que tenha Adicional Curse, Critical Strike Chance e Physical Damage, tá? Se vocês quiserem tirar a Curse e colocar menos mana na base do Warlord com a base do Crusader com a Explode, gente, sintam-se à vontade, tá? Equipamentos é aquilo que eu falo para vocês, tá? Eu estou trabalhando com aquilo que eu tenho aqui agora, tá bom? Eu achei que essa variante ficou bem legal, mas eu sempre gosto de reforçar a ideia de que itens vocês vão alterando, né? Vocês pegam uma base e falam, nossa, eu não gostei desse jeito, eu quero mudar aqui, eu quero mudar ali, eu quero criar isso daqui, eu acho que desse jeito fica melhor, tá? Mas para quem não tem nenhuma referência, a gente só vai dando um caminho para a galera estar seguindo, tá? A primeira variante que eu fiz tinha menos 15 com a Explode, eu achei que estava bem legal para aquela época, né? Mas aí agora eu consegui resolver o problema de mana, então eu tirei o menos 15, trouxe outra base, né? Tem uma galera que está usando o Power Charge on Critical também, que é bem legal, aumenta seu crítico, né? Mas aí você vai tendo que trabalhar com as suas variantes, né? Então começa com uma 4-link, passa para uma 5-link, passa para uma tábula ou para uma armadura rara aí com qualquer atributo e vai chegar até a armadura que explode caso você queira. Se quiser algumas variantes únicas, tá? Poderia até ser uma Kaon, poderia até ser uma Carcass Jack, tá? Poderia ser alguma outra coisa assim, mas no final das contas você vai querer ter uma armadura rara, tá? As armaduras únicas, elas limitam você ao atributo de serem únicas, tá? As raras tem o potencial de ser lixo ou ser o item mais forte do jogo, tá bom? Então fica bem legal desse jeitinho aí, tá bom? Gemas aqui então, eu estou com Second Wind, Blood Rage, Enduring Cry, Dread Banner, tá? Lip Slam, Blood Rage para dar um DPS, Dread Banner para dar mais buff de Impale, tá bom? Aqui eu estou com Pride, Blood Incend, Flesh and Stone e uma Enlightened Level 4. Lembrando das instâncias, né gente? É só você ler o que cada instância faz. Mas o resumo que eu faço para você é Instância Vermelha para matar a boss, Instância Amarela para você fazer a Clear, tá? Então a Instância Amarela dá mais ar e menos chance dos inimigos te acertarem. A Instância Vermelha diminui a sua área e aumenta o seu DPS. Então faz a Clear com a Instância Amarela, chega no boss, aperta e aí você vira para a Instância Vermelha que é a instância de matar a boss, tá bom? Fester Attack, Sleep Slam e Blood Magic para eu me movimentar aqui, né? Bem legal, tá? Aqui eu tenho só um setup de Totem, mas você pode colocar qualquer coisa aqui, tá? Eu estou aqui com o Múltiplo Totens, Brutality, Concentrate Defecto, Milifísico, Ancestral Artive, Fortify. Ó, só para a galera ter uma noção do Ancestral Artive, tá gente? Ó, 242, soltei o Artive, vai para 285, tá? Deu 40k de DPS numa base de 240 que eu acho que é um DPS muito aceitável, tá? Só pelo fato de eu ter os Totens ali, sem contar que os Totens ficam batendo também dá dano. Eu uso Múltiplo Totens não porque o meu DPS aumenta, mas é porque o Múltiplo Totens com qualidade dá o 20% de Totem Placement. Então eu coloco o Totem mais rápido no chão, tá? Aquele 20% me incomoda, tá? Se você jogar 100, tá? Porque aí o Totem fica mais devagar na hora de você colocar. Às vezes você até trava. Parece que não, mas dá uma travadinha. Então eu gosto do Múltiplo Totens, mas é gosto. Gosto é igual, não tem o seu, tá ligado? Nos links principais, então, eu tô com Ciclone, Level 21, Brutality, Fortify, Impale, Awakening de Milifísico e Infusalen Shandering. Lembrando que vocês podem mudar os links do jeito que vocês quiserem. Poções aqui, eu tenho Blood of the Karuil para recuperar minha vida. Tenho um Diamond com Remove Curse para aumentar minha chance de crítico. O Battle of Faith, que cria uma área, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, vai criar uma área no chão amarelo. Tá vendo? Todo mundo que estiver dentro dessa área tem mais chance de tomar crítico e recebe mais dano. Então, sem contar que ele ainda me dá um 40% ali que... Ok, tá? Lion's Roar aumenta meu dano significamente, tá vendo ali? 242, 303, tá? Aumenta bastante, só que ele vai dando knockback, só que os inimigos mais fortes ficam ali, tá? Parado, eles não se mexem. Tinha uma poção de Flask aqui com Remove Bleeding, para a gente andar mais rápido e não tomar o Bleeding, tá? Lembrando que o Bleeding também tira Corrupted Blood, tá? Normalmente a gente coloca o Bleeding em uma poção de tempo. Por quê? Tá vendo que eu vou ativar aqui, ó. Aqui embaixo. Todo esse tempo que a poção estiver ativa, nós não tomamos Bleeding, tá, gente? Então, isso daí é bem interessante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a árvore. Vamos falar um pouquinho sobre a árvore, tá bom? Então, agora nós estamos com a ascensão de Champion, beleza? Com o Orphify, com o Unstoppable Hero, que dá aí ataque speed, dá mais armadura, um pouquinho de increase. E eu não posso ser stunado, tá bom? Isso aqui é bem importante na questão do ciclone. E aqui eu tenho o Master of the Metal, que é o coração do Champion, tá? Ele pode dar mais dois Impale, eu tenho mais 20% de chance de Impale. Sempre quando eu colocar o Impale no bicho, eu ganho mais mil de Armor, tá? E eu ganho um pouquinho de Physical Damage por Impale que eu coloco no inimigo, tá? E agora nós podemos colocar aí mais de cinco cargas. Por quê? Tem as cargas padrões, que eu não sei quanto que é, mas eu tenho mais duas cargas aqui e duas cargas aqui. Então, você pega aquele dano ali e multiplica por quatro, tá? Isso daí é bem forte, tá bom? Então, tem que ficar aí atento a esses detalhes aí, tá bom? A árvore dele é a mesma árvore de ontem, tá, gente? Com Vida, Attack Speed, dano pra espada de duas mãos, Vida, Critical, Akurase e Vida, tá? Aqui com chance de Impale, aqui com Range, aqui com Damage, aqui com Vida, aqui com um pouquinho de Akurase e Inteligência, tá? Eu investi um pouco em Akurase, gente, mas é aquilo que eu estou falando pra vocês. Mas Champion não precisa de Akurase, só que a gente tentou dar uma balanceada ali na questão, tá? Então, Champion ganharia de DPS disparadamente, tá bom? Aqui em cima aqui eu peguei um pouco de Vida, tá? Aqui eu deixei o Glorious Venet com a Ruana pra pegar o Immortal Ambition, pra eu ter Overlit, que é bem interessante também, tá? Nessa parte aqui de baixo, aqui nós temos Fortify, né? Buff de Fortify, Crítico. Temos o Call to Arms pra castar o Enduring Cry instantaneamente, tanto é que ele fica no meu botão de andar. Eu vou andando e dando War Cry, senão ele para pra dar o War Cry, é bem chato, tá? Call to Arms aí, a galera pergunta bastante, tá bom? Essa parte aqui tem Vida, tá? Tem bastante Vida, Crítico Multiplar, uma outra Joia aqui pra arrumar a minha Inteligência. O pessoal falou que tá tendo problema com a Inteligência. Coloquei Inteligência na Joia, craftei Inteligência na Bota, craftei Destreza no Elmo, craftei Destreza no meu colar pra ajudar nessa parte aí, tá bom? A questão aqui das Clusters também continua, ó, as mesmas Clusters, tá? Uma Cluster Large de 8, com Battle Hardener, Forcer Multiplier e Iron Breaker, tá? Battle Hardener que me dá Physical Damage, Forcer Multiplier que me dá 5% de chance de dar Double Damage, que é bem interessante porque o Ciclone bate bem rápido, e o Iron Breaker que dá o Overhelm, tá? Então o Overhelm faz com que o inimigo tome mais dano físico, tá? Tô usando duas Medium Clusters de área, tá? Com Magnifier, Titanic Wings, com Vash Power e Titanic Wings aqui, e completei uma Small com Fast of the Flish, que me dá 10% de Life Gain, me dá Lich e me dá muita vida, tá? Pra compensar isso daqui. A diferença principal na árvore que nós fizemos entre a questão do Slayer e a questão do Champion foi a questão do Univered Instance, tá? Como quando eu tenho Fortify, eu sou imune a Stun, e eu tenho Fortify no meu Ciclone, então eu tenho 100% de Uptime do meu Fortify. Então basicamente esse Char é 99% imune a Stun. Quando você bateu no bicho, você já tá imune a Stun, porque o Fortify ativa na hora, tá? O Fortify é uma camada defensiva pra você aí, tá bom? E aí nós tiramos esses 4 pontos daqui, 1, 2, 3, 4, e colocamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Gente, se vocês não quiserem pegar tudo isso daqui de vida que eu peguei, que eu acho que isso daqui já é um absurdo, pegue esses 4 pontos, gente, pode colocar aqui em dano, tá? Pode descer até aqui embaixo se você quiser pegar Frenzy, tá? Se você quiser criar um outro setup aqui de gemas aqui nesse canto, pode até tentar, tá? Fica bem interessante, tá? Se você quiser tirar esse monte de Acura, esse que tava ali na árvore, conseguir arrumar os seus atributos, você pode abrir até um outro slot de Duel aqui, caso você queira. Aqui também tem essa questão aqui do Aruana, cara, não é obrigado a usar, tá? Isso daqui foi uma pira, tá? Se você quiser tirar o Aruana e ganhar 5 pontos, tá? Nossa, dá pra você colocar uma cluster aqui e ficar muito mais forte, tá? Mas aí vai ficar o seu critério aí de você querer transcender no joguinho, tá bom? Vamos mostrar aqui a Batalha do Ciro, só a última fase, tá? Sem brincadeira agora, normalzinho, e vocês vão ver que o DPS tá magnífico. E aí no final eu dou o price check pra vocês de novo. Bora lá? Vamos lá. Não. Olha só o DPS, tá, gente? A vida do boss tá sendo drenada. A vida do boss tá sendo drenada, né? Se eu tivesse colocado mais força, mais alguma coisa ali, trocado esses anéis, mano, esse DPS era pra ter sido tipo insta-faze aí quase no Ciro, tá? Então foi o Ciro aí, dropou uma... Como é que é o nome daquilo ali? Uma The Saver, uma pena que a The Saver não tá valendo nada, mas é isso aí, né? Então, tipo, vocês perceberam que o DPS tá bem aceitável, né? Eu tava fazendo as explicações aí da questão do DPS e do impele, né? Até o impele estacar, a vida do bicho tava descendo. E depois a vida do bicho começou a descer bem tranquila aí, tá bom? Vamos falar então aqui um pouco sobre a questão do Price Check, tá, gente? Vou fazer o Price Check o mais rápido possível, porque se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem dar uma olhada no vídeo passado, tá? Gloves, tá, gente? Vamos aí, tá? Eu coloquei com Vulnerability, tá bom? Que eu acho bem interessante por causa da Double Curse. Tenta pegar Convide e Resistência. Então, Life... Sei lá, né? Resistência você coloca o que você estiver precisando. Eu só vou deixar Fire Code aqui porque fica mais legal pra vocês poderem ter uma noção, tá? Com 60 de vida aí, ó. 3 Exalted aí, tá bem acessível pra você. Acessível. 3 Exalted, né? Cinto também. Vocês podem estar pegando um cinto com mais DPS, com base do Warlord, Double Influência, tá, gente? Aí você inspira o cabeção aí, tá? Eu peguei tudo o Tier 1 aqui, tá bom? Com 40, 40... Com Lightning aqui, 40 também. Peguei na base Stigian, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada, né? Não precisa ser Stigian, tá? Eu peguei porque, né? Whatever. Tava aí. Peguei. Achei legal. Resolvi usar desse jeito mesmo, tá bom? Bota, tá bom, gente? Tenta pegar com duas resistências... Uma resistência, tá? Vida, Movimento Speed e Tailwind, tá? Diminui um pouco da vida ali porque senão fica muito caro, tá bom? Tenta pegar com vida e Tailwind, tá? Tailwind dá 10% de Movimento Speed e Ataque Speed, tá? Tá na faixa de 3 as altas. Lembrando que se você quiser colocar elusive, se você quiser colocar... Sei lá, cara. O que você quiser colocar aqui a mais, cara, sinta-se à vontade. Você só vai transcender e o preço também só vai transcender, tá bom? Toma cuidado aí também com essa questão de você querer colocar muita coisa aí na build no dia que a build vai podendo ficar muito cara, tá? O anel, agora você poderia usar dois Steel Ring, caso você queira, tá? Você poderia pegar dois Steel Ring, tá? Com... Dois não, né? Eu vou colocar assim. Um tem que ter Assassin's Mark, tá bom? Então, porque é uma Curse que dá muito DPS, tá? Só na base do Shaper vai estar meio caro, mas você pode escolher aí vários atributos. Recomendo pegar com ADD Physical Damage, assim, ó, que fica bem legal. Mas o preço, infelizmente, acaba ficando caro, tá? Dez Exalted, quatorze Exalted, quinze Exalted, tá? E agora você pode pegar outro, tá? Steel Ring, por exemplo, com vida, bastante vida, assim, ó. Se você quiser arrumar um pouquinho da sua inteligência e da sua destreza, você pode arrumar também, tá? Não vai ter tanto problema aqui. Deixa eu pegar aqui a ADD Physical Damage, tá vendo? Vou clicar aqui pra ele pegar do maior pro menor, tá? Tá vendo? 21 Exalted. É, é meio caro, tá? E 25 Exalted, tá bom? Quinze Exalted, assim, tá vendo? Aqui também tem Assassin's Mark, né? Tá vendo? A mana Regeneration, Attack Speed, tá vendo? Já fica bem legal aí na faixa de uma, duas, três Exalted. Já vai dar um dano bem aceitável aí pra você, tá? Colar também, gente. Transcenda no colar, tá? Eu só vou dar um exemplo de colar aqui pra vocês. O que eu queria mesmo aqui era só Critical Strike Chance, tá? Critical Strike, Critical Strike, Critical Strike Multiplier, tá? E Life, tá? Foi o que eu procurei, tá bom? Mas você pode estar procurando vida, resistência, inteligência, é... Ou colocar uma base de algum guardião, tá? Que ele já vai ficando bem legal, tá? Eu vou tirar os itens corrompidos daqui embaixo, itens corrompidos. Tá, pra tirar os talismã. Pra você poder encantar algumas coisas, tá? Bem legal. Se você pegar nessa base aqui de Destreza e Inteligência, a gente melhora ainda, tá? Ajuda bastante aí, tá vendo? Isso aqui é uma base do Warlord, tá vendo? Aqui em cima aqui tem uma... Tá vendo? Ele dá um pouco mais de área, ó. Bem legal, bem legal. Duas exaltas, tá? Fica bem massa, tá? Lembrando que na hora que você for procurar o Anel, é bom você procurar uma que tenha um prefixo aberto, tá? Pelo menos um prefixo aberto pra você poder craftar menos Mana Coast, tá? Eu esqueci de falar isso. No vídeo passado eu lembrei bem na hora e eu lembrei bem na hora aqui de novo, tá? Os meus anéis tem menos Mana Coast, tá? Menos três craftado aqui e menos três craftado aqui que você pega na... Na Jun, tá? É Non-Sh... Não, é... Vou colocar aqui, ó. Chanelin, tá? E eu tenho só o menos dois, tá? Eu pedi pra um cara craftar lá pra mim, paguei o service. Mas se você conseguir pegar o menos dois, tá? Você pode craftar. Meu ciclone aqui só gasta dois de Mana. Se você tiver problema de Mana, gente, usa um Praxis. Se você não tem um Praxis, usa uma poção de Mana como o Quebra Galho. Começa com a poção de Mana, depois pega um Praxis, tira a poção de Mana, depois tira o Praxis e coloca os anéis com menos três que tudo vai dar certo aí na sua vida, beleza? Sobre o capacete, então, eu só peguei uma base Elder, tá? Eu só peguei uma base Elder com Nearby Enemies. Tem redução de Physical. Nearby Enemies, Nearby Enemies, Heavy Cold Resistance, Heavy Fire Resistance. Aqui, Increase Physical Damage, tá? Se você quiser tentar pegar com Encantamento, tá, gente? Eu recomendaria pegar um Blood Rage, tá? Um Blood Rage eu acho que ficaria legal, mas vai ficar caro, tá? Nesse padrão aqui, tá bom? 20 Exalted, tá? Aí, infelizmente, ele acaba ficando um pouquinho caro, mas vai dar aí um DPSzinho, talvez que você, né, se quiser dar no Min Max, de verdade mesmo, você vai acabar precisando, tá? É, armadura, tá, gente? Aquilo que eu falei pra vocês. Vocês podem começar com uma Tábula Rasa, tá? Opa, desculpa. Vocês podem começar com uma Tábula Rasa, tá? Mas a Tábula Rasa não vai te dar nenhuma defesa. Se você quiser, você pode passar por uma Carcass Jack, que é bem legal, tá? Mas também eu acho que não vai ser o final dela. Carcass Jack é bem legal. Vocês podem estar usando uma Belly of the Beast, tá? Pode usar uma Belly of the Beast também, que também não vai ser a melhor coisa do mundo, mas ela cria aí uma possibilidade pra vocês. Você pode estar usando uma armadura rara, seis linkada, não corrompida, tá? Aí, com muita vida e resistência, tá, ó, com muita vida e resistência, você pode estar usando isso daí também, tá? Mas no final das contas, você vai querer, tá? No final das contas, você vai querer. Você pode pegar o Socketed Atacks, tá? Você pode pegar com Mana Coast, com Explode. Combinações, gente, vocês vão montando, tá? Pode pegar aí com Mana Coast, né, ó, menos Mana Coast com Explode. Fica bem legal, com vida. Você pode pegar com Curse, tá, ó. Você pode pegar com Curse, tá, ó, e Explode, tá? O Explode eu acho que é o melhor, tá, gente? Porque o Explode faz com que a sua Clear fique magnífica, tá bom? Você pode pegar Atacks com Critical, tá, ó. Critical Strike Chance, tá, seis Exalted. E aí, no final, caso você queira, você pode colocar aí, né? Pode ir incrementando o seu bolo, fazendo com que ela fique um pouco mais cara. Mas fique bem interessante, tá, ó. Dez Exaltas aí. Não pega base de inteligência, tá, gente? Precisa de muita inteligência pra usar isso daqui, tá, ó. Pega uma base de força aí, porque você investe mais em força, tá? E aí, as armas, tá ligado? Vão variar, gente, beleza? Então, tipo, você começa lá atrás com uma Rig Valde, tá, você pode usar uma Rig Valde Charge no level 40, tá, pra levelar. Depois você pode passar por uma Terminus East, tá? A Terminus East, gente, eu acho que vai ser a melhor arma, tá? Ela é baratinha, tá, e você pode usar ela até o Endgame, ou até você conseguir pegar uma Exquisite Blade de 750 de PDPS com, né, um Attack Speed aceitável. Você pode usar até Star Forge, se você quiser, tá bom? Tá baratinha Star Forge, você pode estar usando ela bem tranquilo também, tá? Só que no final, você vai querer pegar uma Exquisite Blade de, no mínimo, 750 de PDPS. Lembrando que você não precisa colocar os atributos aqui, tá, gente? Coloca aqui o filtro e ele vai filtrar todas as combinações pra chegar a 750 de PDPS, tá, ó. Agora não tem nenhuma de 750 aqui agora, tá? Mas vamos lá, ó, tá? Essa daqui, ó, bem parecida com a minha, tá, ó. Só não tem o Global Critical Strike Multiplier aqui embaixo, mas tá 15 Exalted, 16 Exalted, 17 Exalted, tá vendo? Com o Global Multiplier, 17 Exalted, bem parecida com a minha, tá, e aí seria já o interessante pra você estar pegando. Então, até você chegar nessa arma, a gente tem infinitas variantes que você vai poder usar, até você conseguir chegar nesse nível aqui, tá bom? Então, vou falar um pouquinho rapidinho sobre a Watcher's Eye ali, tá? Então, a Watcher's Eye que eu tô usando é uma com Pride, tá, ó, Pride com Impale e 2 Adicional Hit, tá bom? Custa 7 Exalted aí, mais ou menos, tá? É, pra quem não sabe procurar Cluster, tá, gente? É só clicar aqui, ó, Cluster, tá? Colocar aqui, Enchant, tá, ó. E aí você pode colocar, opa, Enchant, tá? The Day's Mouse Passive also grants Physical Damage, tá? E aí você pode estar montando aqui com Item Breaker, tá? Com Item Breaker, Force Multiplier, tá? Force for Multiplier, né, você pode estar montando aí, ó, beleza? É, não custa tão caro, tá? Eu acho que fica um pouquinho mais caro, mas também não fica tão caro seria a diária, tá? Se você pegar aqui com Área, tá, que seriam as Medium Clusters agora, tá bom? Com Área, você pode colocar o Vast Power e o Magnifier, caso você queira, tá, o Magnifier, tá? Fica bem interessante. Você pode colocar, tirar o Vast Power, que não é tão interessante de colocar o Titanic Wings, tá? Titanic Wings, tá? Vai sair na faixa de 40 Caos também, tá? Eu usei duas na minha, tá? Uma Small de Life, caso você queira comprar direto, tá? Com Fast of the Flash, tá? Fast of the Flash também. Tenta pegar com o mínimo, né? Em vez de pegar com 3, tenta pegar com 2, tá? Sai aí na faixa de 40 Caos também. E aí eu tô usando a Glorious Vanity aqui também, né, gente? Caso vocês queiram dar uma olhada. A Glorious, Glorious Vanity pelo Arruana. Arruana. Tá sem Caos aí. Mais barato ainda. Tá, ó. Você já pode pegar aí. A numeração não interessa tanto, tá, gente? O que vai interessar pra você ele mesmo, pra você ficar mais atento, é... Não é que não interessa, é que é difícil achar a numeração que você quer, tá? Então dá pra você usar aí nessa... Só o Arruana mesmo, naquela posição, caso você queira trabalhar com Glorious Vanity. Que não é obrigatório, tá? Eu tô até pensando em tirar, mas achei legal deixar um toque de pira, né, ali. Beleza, então, gente. Vou deixar o Paste Bean aí pra vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. A única coisa que a gente mudou foram aqueles 4 pontos do Stumpro pra vida ali, tá? Então, amanhã provavelmente a gente só tá glambando, a gente tá brincando. Eu já tô com prejuízo de 17 Exalted. Mas eu já tô torrando as Currens pro final mesmo, porque eu não vou levar nada pra Standard, né? Então eu fico mais brincando por aqui. E agora nós só estamos brincando com Gamble, tá? Gamble seriam as apostas. Nós estamos ali apostando, fazendo Cortex, fazendo Berelder, fazendo Shaper, fazendo Katarina, descendo um pouco de Delve, fazendo Incursão, queimando armaduras 6 linkadas. Porque eu já quebrei mais de 7 armaduras 6 linkadas nessa liga. E nós só estamos brincando mesmo, tá bom? E provavelmente na sexta-feira eu já esteja quitando da liga. Mas vamos brincando um pouquinho aí e vamos ver até onde a gente consegue ir. Beleza, gente? Obrigado pelo presente de todo mundo aí. E até amanhã. Fui! Fui! Fui!